Oi meninas! O vídeo que eu trouxe pra vocês é uma finalização rápida em 5 minutos. Essa finalização é ótima para as meninas que querem lavar o cabelo de manhã, que vai estudar, trabalhar, precisa sair de manhã e quer finalizar rápido, não quer fazer a fitagem que é mais demorada, mais trabalhada. Então essa finalização é perfeita pra vocês. Espero muito que vocês gostem e vamos lá ao vídeo! Tchau! 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 Então é isso meninas! Essa é a finalização que eu faço quando eu preciso finalizar o cabelo rápido, que eu tenho que sair pra algum lugar e o cabelo não tá legal e eu tenho que lavar. Eu faço essa finalização, eu espero muito que vocês gostem, que vocês testem também e vocês viram aí o resultado. Não dá muito os day efforts, porque não é aquela fitagem bem certinha que você faz mecha-mecha, mas dá aí pra você sair o primeiro day effort, como vocês viram aí o resultado. Esse aqui fica com um pouquinho de frio sim, mas dá pra sair tranquilo. Então é isso, espero muito que dê certo pra vocês também. É isso aí! Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, me acompanhe nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui pra vocês, no Instagram, no Snapchat e na nossa fanpage que eu sempre tô postando por lá, tá bom? Um super beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!